É, já faz um tempo eu percebi Não vou falar, eu vou agir Tô indo pra ir te buscar Não, não vou mais te esperar Já disse tudo com o olhar Viver sem você não dá Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade Quando você passou por essa porta Eu só te pedi Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade Quando você passou por essa porta Eu só te pedi Então volta É, já faz um tempo eu percebi Não vou falar, eu vou agir Tô indo pra ir te buscar Não, não vou mais te esperar Já disse tudo com o olhar Viver sem você não dá Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade Quando você passou por essa porta Eu só te pedi Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade Quando você passou por essa porta Eu só te pedi Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade Quando você passou por essa porta Eu só te pedi Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade Quando você passou por essa porta Eu só te pedi Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Eu sei de ninguém Então volta, volta que eu tô sentindo saudade Me apaixonei, foi de verdade